Essa história de ganhar dinheiro pela internet é mito ou verdade? Mito, tá? M-I-T-O. Mito, mentira, como disse no Rio, causada, furada, parte não existe. Eu costumo dizer que você é remunerado por alguma coisa que você faça, por alguma tarefa que você realize. E agora eu vou te falar o que você pode fazer pra, aspas, ganhar dinheiro usando a internet. Pra conseguir rentabilizar seu bolso, né? Rentabilizar sua carteira usando a internet. Você pode vender serviços, tá? Se você vende brigadeiro, cara, é gratuito. Vai no Facebook agora, tem uma página lá e começa a alimentar essa página com assuntos referentes a brigadeiro. Brigadeiro preto, branco, roxo, rosa, enfim. Bota umas fotos de serviços que você tenha feito, que você vai fazer semana que vem, vai botando. Enfim, alimenta essa página com informações relativas ao serviço. No caso aqui, eu tô supondo, é um brigadeirista. Não sei nem se o nome é esse, brigadeirista. Se não for, você me perdoa, tá? Enfim, um profissional de culinária no listo de brigadeiros. E começa a divulgar. A mesma regra. Se eu vendo, eu faço serviço de limpeza de piscina. Tá, vai no Facebook, é de graça. Você não tem que começar com um site, não. Um site custa, tá? Você tem que pagar pra quem faz um site pra você. Vai no Facebook, faz uma página e bota lá. Uma fotozinha bonitinha a sua. Lá em cima tem a foto do cover, aquela foto maior, né? Você pode botar ali no campo sobre o seu e-mail, o seu telefone, o seu WhatsApp. Em toda postagem que você fizer, você pode botar o seu WhatsApp também. E, cara, é só esperar, tá? Isso começando de forma gratuita, custo zero. Você vai botar aí a tempo. Tem outras formas que você pode também agilizar, né? Um pouco esse processo fazendo anúncio. Mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo aqui, não. Então, eu falei sobre pra quem vende serviço. Eu falei do brigadeiro, eu falei do paraquilho pra piscina. Mas você pode imaginar isso pra qualquer coisa. Você vende tijolo, avião, navio, máquina de teletransporte. O processo vai ser exatamente igual. Ela precisa vender produto. Mesma coisa, tá? Tem uma sobrinha minha, a do Maranhão, a Maria Eduarda. Ela trabalha numa loja de joias. Não minto. Ela vende joias, né? E em algumas horas ela faz cabelo também. Então, quer dizer, ela tem dois nichos grandes pra atender. Aqui é o mercado de joias, né? Você já sabe que toda mulher compra joia, tá? E cabelo. Toda mulher tem cabelo e vai no cabelero do outro dia de semana. Então, ela tem mercado grande pra atender. Ah, mas eu não posso pagar um site agora. Pior, não posso nem comprar um computador agora. Não precisa. Pega o seu celularzinho, cria uma fanpagezinha no Facebook, cria um negócio no Instagram e começa a postar, tá? Vai ser um espalhamento pequeno no começo? Vai. É lógico. Porque você tá começando agora. Porque você não tá amplificando esse rádio de comunicação, fazendo anúncio, pagando pra aparecer no caso. Aí dá pra começar. Entrou um cliente, pega esse valor, reinveste. Entrou o segundo, reinveste e por aí vai. Então, é isso. Serviço, você falei. Produto, falei. É, eu tô juntado o produto digital. Um produto digital, basicamente, por exemplo, é um e-book. Vai. Um e-book é um produto que é digital. Você pode escrever, tá? Um e-book, tá? Você faz isso. Se você souber diagramar, você pede pra alguém diagramar pra você, você paga um profissional. Então, busca no YouTube aí como fazer um e-book, tá? Assim, tem dezenas de vídeos aí e pronto. Posso vender. Mas vou vender como? Tem diversas opções. Primeiro, você me contato diretor, eu tenho um e-book sobre como trocar pneu de carro. É uma opção, né? É. Outra, você pode cadastrar esse e-book nas chamadas plataformas de afiliação, né? Eu uso o Hotmart. Hoje de, vai ter Hotmart, Monetize, tem Edu, tem o Clickbank e por aí vai. E aí, qual é a vantagem? Você vai ter uma paginazinha mais bonitinha, tá? A própria plataforma vai te dar essa página automática, sem cobrar nada. O que ela vai te cobrar é uma porcentagem percentual do que você vender, tá? Que gira em torno de 7, 10%. Mais ou menos isso. Então, se o teu e-book for 100 reais, você vai emboçar 90 e fica 10 lá pra plataforma. Outra forma de você ganhar dinheiro com um produto digital é vender numa coisa que nem é sua, tá? Você pode ter um e-book do João, o João abre a filiação, ele te dá o link de filiação, você indica esse e-book pra Maria, a Maria compra e pronto. Aí você ganhou. Aí o João ganhou porque ele é produtor e você ganha a comissão porque você é afiliado, tá? É isso. O que mais? Falei de serviço, produto, produto digital. Evento presencial, eu sei inglês, vamos supor, eu sei francês, não sei bosta de inglês francês, eu não falo nem eu em francês, mas suponha que eu sei. Aí eu quero alugar uma salinha, aí tem custo, tá? Não vai pensar que vai ser zero custo, por quê? Não vai ser, eu vou alugar uma sala, tem custo nessa sala e tal, mas eu quero juntar ali 100 pessoas pra dar aula, né? Pra essas pessoas aí. Como é que eu vou usar a internet? Cara, o mesmo processo que eu falei pra, por exemplo, criar uma fanpage e começar a divulgar pra um e pra outro. Aí eu não acho que você vai ter sucesso não, porque demora um pouquinho pra você alcançar o número de pessoas significativo. A não ser que você faça parte aí de mil grupos aí do WhatsApp e tenha um milhão de pessoas pra comunicar. Aí tranquilo. E pessoas interessadas, é claro, no curso francês, né? Mas o que você pode fazer nesse caso? Você pode fazer um anúncio no Facebook, né? Criar uma página, fazer uma postagem e da tua conta pessoal mesmo você faz um anúncio lá, né? Olá pessoal, vou abrir do dia X ao dia Y uma turma de dois fins de semana, onde eu vou falar sobre gramática no francês. Pronto, a postagem tá feita, chega lá, faz anúnciozinho, né? Bota lá 100 reais, 200, 300, depende da tua verba que você tem de marketing. E é assim que a coisa funciona, tá? Lógico, tô te falando assim do ponto de vista bem superficial, tá? Do ponto de vista bem raso, tá? Essa coisa que eu tô te falando, né? Trabalhar online, hoje já tá muito bem profissionalizado. E o que eu tô te falando são coisinhas que você pode fazer hoje, sabe? Quase que de graça, né? Você vai botar tempo no máximo. O que mais? O que mais? É isso, tá? Então eu te dei alguns exemplos aí. Espero que você não crê que você vai ganhar dinheiro na internet, porque isso aí, no way. A não ser, repito, o que você acha um trouxa pra te dar dinheiro na internet. O que você não vai achar, tá bom? Você vai ter trabalho, você vai suar, você vai sentar bonita na cadeira, trabalhar, você vai executar uma serviço e vai ser remunerado por isso. E falei de algumas coisas que você pode fazer, né? Vender um e-book, pode ser seu, pode ser seu. Vender serviço, tá? Você pode ser músico, professor de línguas, pode ser confeteiro, pode ser médico. E te falei sobre, te dei mais um exemplo de você montar um evento presencial, ajuntar um grupinho de pessoas, cada um paga um tanto. E o total desse tanto aí, lógico, né? Tem que cobrir os custos que você teve, no mínimo, com o aluguel da sala que você vai dar aula, tá bom? Então é isso. Então, on the road aqui, passando o tempo, fazendo mais um bate-papo aí com vocês, falando sobre como é que funciona o mercado de quem trabalha usando apenas a internet, tá bom? Paz e luz, abraço e até o próximo vídeo.